Uma história de esperança. Grávida de cinco meses, venceu a Covid-19 após 23 dias entubada e 34 internada. A batalha dessa mãe emocionou até mesmo os que lidam diariamente com a luta pela vida. Confira na reportagem. No quarto do hospital, a família se prepara para a alta de Rosiane. Foram 35 dias internada, 23 no CTI. Dias difíceis de muita angústia para o marido Gesimar. Mais de 60% do pulmão estava comprometido. Então, por ela estar grávida, eles não deram esperança em relação ao bebê. Rosiane foi mais uma vítima da Covid e esse seria mais um exemplo de superação. Mas a vitória foi em dobro. Ela venceu a doença grávida de quatro meses. Miguel também foi um guerreiro. Por ser uma gravidez prematura, quatro meses, eles falaram, a gente não pode fazer nada porque ela não vai aguentar a cirurgia se precisar tirar. E como se trata de feto, ainda que é muito novinho, não tinha o que fazer. A família estava radiante com a chegada do caçula e tomou um susto quando começaram os primeiros sintomas. A autônoma chegou ao hospital com febre e falta de ar. O estado de saúde piorou rápido e ela precisou ser entubada. Ela teve um quadro ventilatório muito complexo, que necessitou da gente fazer uma ventilação muito avançada, com ajustes muito altos, parâmetros ventilatórios elevados, inclusive com a necessidade da posição prona. Ela foi colocada naquela posição de barriga para baixo. A gente coloca o paciente, que nós temos já alguns estudos, a literatura mostra que esses pacientes com infecção do coronavírus respondem bem a essa manobra. Então, até isso foi necessário. Por vários dias, a gente teve que fazer a alternância da posição supina com a posição prona. E que acabou contribuindo para a melhora dessa parte de oxigenação e da ventilação. Mas realmente foi um quadro bem dramático. E a gente sempre preocupado. Em um certo momento, o marido foi comunicado de que o quadro era grave e que os médicos não poderiam fazer mais nada. A gente que está ali todo dia não é fácil. Mas ela é um resultado satisfatório. Então, acho que isso que nos dá força para continuar. Força dela, vontade ali de vencer mesmo. E graças a Deus dando tudo certo. A voz ainda está fraca. O corpo ainda sente os efeitos de um vírus cruel que colocou em risco mãe e filho. Mas Rosiane é só alegria pela recuperação e a oportunidade de voltar para casa. Fiquei maravilhada. Nem acreditei. Eu pensei assim, quando eu fiz... Quando eu estava fazendo a ultrassom, eu pensei que ia ter alguma sequela, né? A médica ia falar alguma coisa ruim assim. Mas ela falou que está tudo perfeito. Está feliz? Você já é hora de ir embora? Aham. Estou ansioso.